Bom dia para mais uma leitura da palavra de Deus, essa palavra que nos forma, essa palavra que nos liberta, essa palavra que é proteção. Nos dias de hoje, como nós precisamos da proteção da palavra de Deus, diante de tantos antivalores, tantas coisas que nós vemos no mundo, é nessa palavra que nós encontramos a verdade e a luz para os nossos passos, para que nós possamos agradar a Deus. Então vamos ler a palavra, vamos deixar que essa palavra entre no mais profundo do nosso coração e nos transforme para que sejamos pessoas segundo a palavra de Deus, como Maria. Maria disse ao anjo, faça-me segundo a tua palavra, que nós possamos também, segundo a palavra de Deus, sermos formadas para sermos pessoas que agradem a Deus, num mundo tão difícil, não é verdade? Então nós começamos a nossa leitura em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Vem Espírito Santo, vem em nossos corações e nossas mentes, tira tudo aquilo que preocupa, tudo que entristece, dá-nos agora atenção à tua palavra, essa palavra que tem poder de transformar vidas, de mudar situações, pessoas, todas. Nós cremos, Senhor Jesus, na tua palavra. Então hoje é Gênesis do capítulo 41 ao 45, nós estamos continuando a história de José do Egito. Os sonhos do faraó, capítulo 41. Dois anos depois, o faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do nilo, de onde saíram sete vacas belas e gordas, que se puseram a pastar no capizal. Mas eis que saíram em seguida do mesmo nilo sete outras vacas feias e magras que vieram e se puseram ao lado das outras na margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as sete vacas belas e gordas. E o faraó despertou. Adormeceu de novo e teve outro sonho. Sete espigas grossas e belas saíam de uma mesma haste. Mas eis que, em seguida, germinaram sete outras espigas magras e ressequidas pelo vento do oriente. E as espigas magras devoraram as espigas grossas e cheias. E o faraó despertou. Era um sonho. Chegada a manhã, o faraó, com o espírito preocupado, mandou chamar todos os mágicos e sábios do Egito. Contou-lhe seus sonhos, mas nenhum deles soube explicá-los. Então, o copeiro-mor disse-lhe, vou confessar a minha falta. Um dia, tendo-se o faraó irado contra os seus servos, mandou-me encarcerar na casa do chefe de guarda, com o padeiro-mor. Eis que, uma noite, tivemos nós dois um sonho, cada um o seu. Ora, estava lá conosco um jovem abril, escravo do chefe da guarda. Contamos-lhes nossos sonhos, e ele nos nos interpretou, a cada um o seu. E os acontecimentos confirmaram sua interpretação. Eu fui restabelecido no meu cargo, e o outro foi perdurado. O faraó mandou chamar José, o qual foi imediatamente tirado do cárcere. Ele barbeou-se, trocou de roupas, e apresentou-se diante do faraó. Esse disse-lhe, tive um sonho que ninguém pode interpretar, mas ouvi dizer de ti que basta contar-te um sonho para que tu expliques. Não sou eu, respondeu José, mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável. O faraó disse então a José, em meu sonho eu estava à margem do Nilo. E eis que do Nilo saíram sete vagas gordas e belas que se puseram a passar no caprizal. E saíram em seguida sete outras vagas magras, feias e disformes, como jamais vi em todo o Egito. As vacas magras e feias devoraram as sete primeiras. As gordas que entraram em seu ventre como se nada fosse, pois ficaram tão macilentas e feias como antes. Nessa altura despertei. E tive outro sonho. Vi levar-se de uma mesma haste sete espigas cheias e belas. Mas eis que sete outras espigas medíocres, finas e queimadas pelo vento do oriente, germinaram em seguida. E as espigas magras engoliram as sete belas espigas. Em vão contei tudo isso aos mágicos. Nenhum deles pôde dar-me a explicação. José disse ao faraó. O duplo sonho do faraó reduz-se a um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As sete belas vacas são sete anos. E as sete belas espigas, igualmente, sete anos. O sonho é um só. As sete vacas magras e feias que saíram em seguida são sete anos. E as sete espigas vazias e queimadas pelo vento do oriente serão sete anos de miséria. É como eu disse ao faraó. Deus lhes revela o que vai fazer. Haverá sete anos de grande abundância para todo o Egito. Virão em seguida sete anos de miséria que farão esquecer toda a abundância no Egito. A fome devastará o país. E a abundância do país não será mais notada por causa da fome que se seguirá porque será violenta. Se o sonho se repetiu duas vezes ao faraó é que a coisa está bem decretada da parte de Deus, que vai apressar-se em executá-la. Agora, pois, escolha o rei um homem sábio e prudente para pô-lo à testa do país. Nomeie também o faraó administradores no país que recolham a quinta parte das colheitas do Egito durante sete anos de abundância. Eles ajuntarão todos os produtos desses bons anos que vêm e armazenarão o trigo nas cidades, à disposição do faraó como provisões a conservar. Esses mantimentos formarão para o país uma reserva em previsão dos sete anos de fome que assolarão o Egito. Dessa forma, o país não será arruinado pela fome. Essas palavras agradaram o faraó e toda a sua gente. Poderíamos, disse-lhes ele, encontrar um homem que tenha tanto como este o Espírito de Deus? E disse em seguida José, pois que Deus te revelou tudo isso, não haverá ninguém tão prudente e tão sábio como tu. Tu mesmo serás posto à frente de toda a minha casa e todo o meu povo obedecerá a tua palavra. Só o trono me fará maior do que tu. Vês, disse-lhe ainda, eis que te ponho a testa de todo o Egito. E o faraó, tirando o anel de sua mão, pôs na mão de José e o fez revestir-se de vestes de linho fino e meteu-lhe ao pescoço um colar de ouro. E fazendo-o montar, no segundo dos seus carros, mandou-o que se clamasse diante dele, ajoelhai-vos. E assim que ele foi posto à frente de todo o Egito, e o faraó disse-lhe, sou eu o faraó. Sem tua permissão, não se moverá a mão nem o pé em toda a terra do Egito. O faraó chamou a José Zafenate Faneque e deu-lhe por mulher a Zenete, filha de Putifar, sacerdote de On. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. Ele retirou-se da casa do faraó e percorreu todo o país. A terra produziu abundantemente durante os sete anos de fertilidade. José ajuntou todo o produto desses sete anos do Egito e o pôs em reserva nas cidades, e os mantimentos dos campos que estavam ao redor de cada cidade guardou-os na mesma cidade. José ajuntou o trigo como a areia do mar, em tal quantidade que não se podia contar, pois que ela excedia a toda medida. Antes que viesse o ano de fome, nasceram José dois filhos, que lhe deu a Zanete, filha de Putifar, sacerdote de On. José chamou o primeiro Manassés, porque dizia a ele, Deus fez-me esquecer de todo o meu trabalho e de toda a minha família. Chamou o segundo filho, Efraim, porque disse ele, Deus tornou-me fecundo na terra da minha aflição. Tendo acabado os sete anos de abundância que houve no Egito, os sete anos de miséria começaram, assim como tinha predito José. A fome assolou todos os países, mas havia pão em toda a terra do Egito. Em seguida, houve fome também no Egito, e o povo clamou ao faraó pedindo pão. Esse disse a todos os egípcios, Ide a José, e fazei o que ele vos disser. Como a fome assolasse toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendeu víveres aos egípcios. Mas a penúria cresceu no Egito, e de toda a terra vinha seu Egito comprar trigo a José, porque a fome era violenta em toda a terra. Capítulo 42 Primeira viagem dos irmãos de José ao Egito Jacó, sabendo que havia trigo no Egito, disse aos seus filhos, Por que estás olhando uns para os outros? Eu soube que há trigo no Egito. Descei lá e comprai-o para nós. Poderemos assim viver e escaparemos à morte. E os dez irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou partir com seus irmãos Benjamin, irmão de José. Com medo, pensava ele, de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Israel chegaram, pois, no meio de uma multidão de outros para comprar víveres, porque a fome reinava na terra de Canaã. José era o governador de toda a região e era ele quem vendia o trigo a todo mundo. Desde sua chegada, os irmãos de José prostraram-se diante dele com o rosto por terra. José reconheceu-os imediatamente, mas comportando-se como eles, como um estrangeiro, disse-lhes com rudeza. Donde vindes? Da terra de Canaã, responderam eles. E lembrando-se dos sonhos que tiveram outrora a respeito dele, disse-lhes Vós sois espiões, viestes explorar os pontos fracos do país. Não, meu senhor, responderam. Teus servos vieram comprar víveres. Somos todos filhos do mesmo pai. Somos gente honesta. Teus servos não são espiões. Não é verdade, disse-lhes ele. Viestes explorar os pontos fracos do país. Eles responderam, somos doze irmãos, filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O mais novo está agora em casa do nosso pai, e o outro já não existe. José disse-lhes, é bem como eu disse, sois espiões. Sereis, aliás, postos à prova. Pela vida do faraó, não saireis daqui antes que tenha vindo o vosso irmão mais novo. Mandai-o de vós buscá-lo. Enquanto isso, ficareis prisioneiros. Vossas palavras serão assim provadas, e veremos se dissestes a verdade. Do contrário, pela vida do faraó, sois espiões. E mandou metê-los na prisão durante três dias. No terceiro dia, José disse-lhes, faze isso, e vivereis, porque sou cheio de temor de Deus. Se sois gente de bem, que um dentro de vós fique detido em prisão, e os outros partam, levando trigo para alimentar vossas famílias. Trazei-me, então, vosso irmão mais novo, para que eu possa verificar a verdade de vossas palavras, e não morrereis. Foi o que fizeram. Disseram uns aos outros, em verdade, somos culpados pelo crime cometido contra o nosso irmão, porque víamos a angústia de sua alma quando ele nos suplicava, e não o escutamos. Eis por que veio sobre nós essa desgraça. Não vos tinha eu dito, disse-lhes Rubem, para não pecar-des contra o menino? Não quisestes ouvir-me, e eis agora que nos és reclamado o seu sangue. Ora, não sabiam que José os compreendia, porque eles tinham falado por medo de um intérprete. E José afastou-se deles para chorar. Voltou em seguida e falou-lhes. Escolheu Simeão, ao qual mandou prender na presença deles. José ordenou depois que se enchesse de trigo seus sacos, e que se pusesse o dinheiro de cada um em seu saco de viagem, e também que se lhes dessem provisões para o caminho. Assim foi feito. Eles carregaram o trigo sob seus jumentos e partiram. Na estalagem, abrindo um deles o seu saco para dar de comer a seu jumento, viu que o seu dinheiro estava na boca do saco. Devolveram-me o dinheiro, disse-lhe a seus irmãos, e-lhe aqui no meu saco. Desfaleceu-se-lhes o coração, e tomados de espanto disseram uns aos outros. Que é isso que Deus nos fez? Voltaram para junto de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe nesses termos tudo o que lhes tinha acontecido. O homem que governa o país nos falou aspiramente e nos tornou por espiões. Dissemos-nos que éramos agente honesta e não espiões, que éramos doze irmãos, filhos do mesmo pai, dos quais um já não existia mais, e o mais novo estava no momento com nosso pai na terra de Canaã. O governador do país disse-nos, por isso reconhecerei se sois gente de bem, deixar gente de mim e um de vossos irmãos, levai o trio que precisais para alimentar vossas famílias e partir. Vós me conduzireis então o vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas gente honesta, e eu vos devolverei esse vosso irmão e podereis negociar no país. E esvaziando seus sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um se encontrava em seu saco, quando eles e seu pai viram seu dinheiro tiveram medo. Jacó disse-lhes, vós me tirais dos meus filhos, José já não existe, Simeão tampouco, e quereis me tomar ainda beijamim, tudo vem cair sobre mim. Rubem disse-lhe, tira a vida dos meus dois filhos, se eu não te reconduzir, beijamim. Confia-o a mim, e eu o trarei de volta. Meu filho, tono Jacó, não descerá convosco, porque seu irmão morreu, e só resta a ele. Se lhe acontecesse um acidente nessa viagem que lhe desfazer, fariais descer aos meus cabelos brancos a habitação dos mortos, sob o peso da dor. Capítulo 43 Segundo a viagem dos filhos de Jacó ao Egito A fome pesava sobre o país, e tendo acabado o trigo trazido do Egito, o pai disse a seus filhos, Voltai e comprai-nos um pouco de víveres. Judá respondeu-lhe, aquele homem nos declarou formalmente que não voltássemos à sua presença sem levar conosco nosso irmão. Se mandas nosso irmão conosco, desceremos para comprar víveres, mas se o não deixas ir, não desceremos, porque ele nos disse, Não sereis admitidos em minha presença se vosso irmão não estiver convosco. Israel disse, Por que me fizestes este mal, dando-lhe a conhecer que tinhas ainda o irmão? Aquele homem, responderam eles, perguntou por nós e por nossa família, e quis saber se nosso pai vivia ainda, se tínhamos outro irmão, e respondemos as suas perguntas. Podíamos, porventura, adivinhar que ele nos ia mandar levar a ele, o nosso irmão? E Judá disse a Israel, seu pai, Deixai partir o menino comigo, e nós foremos a caminho para essa viagem. Deste modo, poderemos viver e escaparemos à morte, nós, tu e nossos filhinhos. Eu respondo por ele, e de mim que tu reclamarás. Se não reconduzir e não recolocar diante de ti, serei eternamente culpado diante de ti. Se não tivéssemos demorado tanto, certamente já pela segunda vez estaríamos de volta. Se assim é, disse-lhe Israel, seu pai, Tomai em vossas bagagens os melhores produtos da terra e levai-os como presente a este homem. Um pouco de bálsame, um pouco de mel, resina, lágano, nozes, pitácea e amêndoas. Levai também convosco o dinheiro em dobro para restituir a soma que encontraste na boca dos sacos, certamente por engano. Tomai vosso irmão, parti e ide ter com este homem. Que o Deus Todo-Poderoso vos faça ganhar os favores deste homem, a fim de que ele deixe voltar vosso irmão juntamente com o Benjamin. Quanto a mim, se devo ser privado dos meus filhos, paciência, que eu seja privado deles. Tomaram, pois, consigo o presente e uma soma dobrada de dinheiro, assim como o Benjamin, e partiram para o Egito e apresentaram-se a José. José, vendo-os e com eles Benjamin, disse a seu intendente, faz entrar este homem na casa, mata um animal e prepara-o, pois comerão comigo a meio-dia. Fez o intendente como José tinha dito, introduzi-os na casa de José. Vendo isso, ficaram amedrontados. É, disse eles, por causa do dinheiro encontrado da outra vez nos nossos sacos que nos conduzem aqui. Vão-nos assaltar, cair sobre nós, escravizar-nos e apoderar-se de nossos jumentos. Então, aproximando-se do intendente da casa de José, fararam-lhe a entrada da casa. Desculpa, meu senhor, disseram eles. Viemos já uma vez comprar víveres. Quando chegamos à estalagem e abrimos nossos sacos, o dinheiro de cada um se encontrava na boca de seu saco. Era o peso exato do dinheiro. Tornamos a trazê-los conosco e trazemos ao mesmo tempo outra quantia para comprar víveres. Não sabemos quem tem metido nosso dinheiro em nossos sacos. Ficai tranquilos, respondeu-lhes ele. Nada tem mais. É o vosso Deus, o Deus de vossos pais, quem vos pôs um tesouro em vossos sacos. O vosso dinheiro me foi entregue. Depois, trouxeram-lhe Simeão. Fê-los em seguida entrar na casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. E enquanto esperavam por José, que devia voltar a meio-dia, preparavam o seu presente, pois foi-lhes anunciado que comeriam em casa dele. Logo que José entrou em casa, ofereceu-lhe os presentes que tinham trazido, prostrando-se diante dele até a terra. Ele perguntou pela saúde deles e adjuntou. Vosso velho pai, do qual me falastes, vai bem? Ainda vive? Teu servo, nosso pai, está passando bem e vive ainda. Responderam-lhe, inclinando-se até o solo. Então, levantando os olhos, José viu beijar a mim, seu irmão, filho de sua mãe. É este, disse ele, vosso irmão mais novo, do qual me falastes? E adjuntou. Que Deus te faça misericórdia, meu filho. E retirou-se precipitadamente, porque suas entranhas se tinham comovido por causa do seu irmão e tinha vontade de chorar. Entrando em seu quarto, deu livre curso às lágrimas. Depois de ter lavado o rosto, saiu e procurando dominar-se, disse, Servi à mesa. Foi-lhe servida a palavra, a parte, porque seus irmãos também a parte, e igualmente a parte, os egípcios, seus comensais, porque lhes é proibido comer com hebreus, por ser abominável para eles. Os irmãos de José foram colocados diante dele, desde o mais velho até o mais novo, segundo sua idade, o que lhes fez olhar uns para os outros assombrados. José mandou que se lhes trouxessem porções de sua própria mesa, e a parte de Benjamim foi cinco vezes maior do que a dos outros. Eles beberam e alegraram-se com ele. Capítulo 44 Última prova dos irmãos de José José deu esta ordem ao intendente da sua casa. Enche de víveres os sacos desses homens, tanto quanto possa conter, e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco. Porás minha taça de prata na boca do saco do mais novo, com o preço do seu trigo. E fez o intendente como José lhe mandara. De manhã, ao romper do dia, foram despedidos com seus jumentos. Deixaram a cidade, mas não tendo ido ainda muito longe, José disse a seu intendente, Levanta-te e persegue esses homens, e quando estiveres alcançado lhe dirás, Por que pagastes o bem com o mal? A taça que roubastes é aquela em que bebe o meu senhor, e da qual se serve para as suas adivinhações. Fizestes muito mal. O intendente, tendo os alcançado, falou-lhes deste modo. E eles responderam-lhe, Por que fala assim o meu senhor? Longe de seus servos a ideia de fazerem semelhança a coisa. Nós te trouxemos de Canaã o dinheiro que tínhamos encontrado na boca dos sacos. Por que, pois, haveríamos de roubar prata ou ouro na casa de teu senhor? Que aquele de teus servos com quem for encontrada a taça morra, e ao mesmo tempo nós nos tornemos escravos do meu senhor. Está bem, disse ele, sejas como dissestes, aquele com quem for encontrada a taça será meu escravo, vós outros sereis livres. E imediatamente pôs cada um o seu saco por terra e o abriu. O intendente, revistou-os, começou pelo mais velho e acabando pelo mais novo, e a taça foi encontrada no saco de Benjamin. Eles rasgaram suas vestes, e tendo cada um carregado de novo o seu jumento, voltaram para a cidade. Judá e seus irmãos entraram na casa de José, que estava ainda em sua casa, e prostraram-se por terra diante dele. José disse-lhes, Que é isso que fizestes? Não sabias que sou um homem dotado da faculdade de adivinhar? Judá respondeu, Que podemos dizer a meu senhor? Que falaremos? Como nos justificar? Deus descobriu o crime de teus servos. Somos os escravos do meu senhor, nós e aquele junto de quem foi encontrada a taça. Longe de mim, replicou José. O pensamento de agir dessa forma, Mas aquele em poder de quem foi encontrada a taça, esse será o meu escravo. Vós outros, voltai em paz para junto de vosso pai. Então Judá adiantou-se e disse a José, Rogo-te, meu senhor, que permitais a teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu senhor havia perguntado aos seus servos, Tende ainda a vossa o pai? Tende-os um irmão? E nós havíamos respondido a meu senhor que tínhamos um velho pai e um irmãozinho, filho de sua velhice, do qual o irmão havia morrido, e que, como ele foi deixado o único de sua mãe, seu pai o amava. Dissestes aos seus servos, Trazei-o para junto de mim, a fim de que o veja com meus olhos. Havíamos respondido ao meu senhor que o menino não podia abandonar seu pai, pois se o fizeste, seu pai morreria. E dissestes aos seus servos, Se vosso irmãozinho não vier convosco, não sereis admitidos na minha presença. Quando voltamos para a casa do teu servo, nosso pai, referimos-lhes as palavras do meu senhor. E quando nosso pai nos mandou voltar para comprar alguns víveres, respondeu-lhes, Não podemos descer, mas se nosso irmão mais novo nos acompanhar, o faremos, pois que não seremos admitidos na presença do governador se nosso irmão não for conosco. Teu servo, nosso pai, nos explicou, Sabes que minha mulher me deu dois filhos. Um desapareceu da minha casa e eu disse, Certamente foi devorado, e não mais o revi até hoje. Se me tirais ainda este, e lhe acontecer alguma desgraça, fareis descer os meus cabelos brancos a habitação dos mortos, sob o peso da dor. Se agora volto para junto de teu servo, meu pai, sem levar convosco o menino, ele cuja vida está ligada à do menino, desde que notar que ele não estará conosco, morrerá. E teus servos terão feito descer a habitação dos mortos, sob o peso da aflição os cabelos brancos do teu servo, nosso pai. Ora, o teu servo respondeu pelo menino junto do meu pai, e disse-lhe que, se ele não o reconduzisse, seria eternamente culpado para com o seu pai. Rogo-te, pois, aceita que teu servo fique escravo de meu senhor em lugar do menino, para que este possa voltar com meus irmãos. Como poderia eu apresentar-me diante do meu pai, se o menino não for comigo? Ó, eu não poderia suportar a dor que sobreviveria a meu pai. E, por último, o capítulo 45. José é reconhecido por seus irmãos. Então José, que não se podendo conter diante de todos os assistentes, exclamou, fazei sair todo mundo. Deste modo, ninguém ficou com ele, quando se deu a conhecer a seus irmãos. Pôs-se a chorar tão alto, que os egípcios da casa do faraó o ouviram. E disse-lhe a seus irmãos, Eu sou José, meu pai vive ainda? Mas não lhe puderam responder, porque estavam pasmados de se encontrarem diante dele. Aproximai-vos, disse ele. E eles se aproximaram. E ele disse-lhes, Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem tenhais remorso de me teres vendido para ser conduzido aqui. É para vos conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. Porque eis já há dois anos que a fome assola a terra, e haverá ainda cinco anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para que subsista um resto de vossa raça na terra e para vos conservar a vida por uma grande libertação. Não sois vós, pois, que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. Ele tornou-me como o pai do faraó, chefe de toda a sua casa e governador de todo o Egito. Apressai-vos em voltar para junto de meu pai, diz ele, Eis o que diz o teu filho José. Deus elevou-me ao cargo de chefe de todo o Egito. Vem para junto de mim sem demora. Habitarás na terra de Jessen, bem perto de mim com teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teus bois e tudo que te pertence. Eu te sustentarei, pois haverá ainda cinco anos de fome, e assim não cairás na miséria, nem tu, nem tua casa, nem nada do que te pertence. Vrei com vossos olhos em meu irmão Benjamin também, que sou bem eu quem vos fala. Contai a meu pai as honras que recebo no Egito e tudo que vistes, e depois apressai-o para que venha para cá. Então, ele jogou-se ao pescoço de seu irmão Benjamin e coi-se a chorar. Benjamin também chorou sobre seus ombros. Beijou em seguida todos os seus irmãos, enquanto os abraçava. Depois os irmãos conversaram com ele. A notícia da chegada dos irmãos de José espalhou-se logo na casa do faraó e foi bem acolhida pelo faraó e por todo o seu povo. Ele disse a José, Dizem a teus irmãos, eis o que ídes fazer. Carregai vossos animais e voltais à terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias e vinde para junto de mim. Daremos a vós o que há de melhor no Egito e vos alimentarei com a gordura da terra. Encarrega-te de dizer-te, eis o que ídes fazer. Tomai carros no Egito para vossos filhos e vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não façais caso do que terei de deixar, porque o que há de melhor em todo o Egito é vosso. Assim fizeram os filhos de Israel, seguindo a ordem de faraó. José deu-lhes carros e provisões para o caminho. Deu-lhes também a todos mudas de roupa. A Benjamim, porém, deu trezentas moedas de prata e cinco mudas de roupa. Mandou igualmente a seu pai dez jumentas carregadas dos melhores produtos do Egito e dez jumentas carregadas de trigo, pão e provisões para a sua viagem. E despedindo seus irmãos que partiam, disse-lhes, Não vos deixeis abalar pelo caminho. Partiram do Egito e chegaram junto de Jacó seu pai na terra de Canaã e anunciaram-lhe a boa nova. José vive ainda, disseram-lhe ele. E é mesmo ele quem governa todo o Egito. Mas o coração de Jacó permaneceu frio, porque não acreditava no que ouvia. Entretanto, quando lhe disseram todas as palavras que José lhes havia dito e viu os carros que José tinha enviado para o transportar, seu espírito se reanimou. E aqui termina a nossa leitura de hoje, tá bom? Muito obrigada. E amanhã nós vamos terminar os cinco últimos capítulos do livro de Gênes. Deus te abençoe. Até amanhã.